Eu passo a noite inteira acordada Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada Enquanto eu viver Acho que estou apaixonada Só penso em você Nada vai nos separar, querida Dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me faz delirar